E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje. Estamos aqui galera, para não mais um capítulo qualquer de Pokémon Mega Power. Mas sim galera, um dos capítulos que com certeza serão os mais importantes da nossa jornada. Porque hoje galera, é dia. Dia de que? Dia galera, de nós abraçarmos a Enfermeira Joy e dar um beijo carinhoso nela. Todo dia esse dia na Enfermeira Joy. Mas além disso, é dia de enfrentar a Elite 4 galera aqui. E é isso que eu pretendo fazer hoje, enfrentá-los e obviamente meu intuito é vencê-los para conseguir o título de campeões aqui dessa liga. Por isso, eu treinei galera, a minha equipe. E estou orgulhoso do meu trabalho, porque consegui treiná-los em muito pouco tempo, bastante coisa né. Consegui colocar a minha equipe aqui, metade level 85, metade level 90. O que foi bem satisfatório. Dentro dos padrões, dentro que eu pude treinar nesse meio tempo, achei bastante coisa. Não foi a Enfermeira Joy, foi um bom trabalho minha querida. Dentro das limitações de tempo que eu tive, foi quase uma façanha. Mas, de uma maneira ou de outra, a Enfermeira Joy, isso não vai adiantar se nós não conseguirmos pôr em prática todas as nossas habilidades como treinadores de Pokémon. Ok, aqui não são muitas, mas aqui são algumas que podemos confiar bem. Ok, temos uma boa equipe aqui galera, um bom time, vamos entrar. Eu não sei que adversários eu vou enfrentar na verdade, então não sei se o meu time é muito adequado a eles. Mas nós nunca buscamos muito isso né galera, adequar a nossa equipe à Elite 4. O que seria até um plano interessante né, um plano razoável, mas eu sou um cara vida louca. E então galera, estão prontos para enfrentar os primeiros desafios? Eu estou pronto, e eu sei também uma coisinha aqui que eu filei dessa vez, é o primeiro Pokémon que eles vão utilizar contra mim galera. E é o Shedinja, Shedinja, sei lá. Aquele Pokémon galera, inseto voador eu acho, alguma coisa assim. Inseto fantasma, alguma besteira dessa, que morre apenas para golpes super efetivos né, e que só tem o de vida. Então enfrentaremos ele aqui. E vamos lá no esquema Bob Esponja. Quem está pronto? Eu estou pronto, estou pronto, estou, vamos lá. Vamos começar aqui então, ir para a Ifara League. Temos um elevador aqui, tem quantos andares? Tem 5 andares, o que é oportuno né, considerando que são 4 membros da Elite 4 e o campeão. Acho que deve ser essa a lógica. Vamos primeiro então para o primeiro andar, eu acho. Ok, não está disponível o segundo andar. Ok galera, identifiquei então a lógica aqui. O primeiro andar eu não posso ir, o que é curioso. Mas os outros 4 eu posso, então a ordem não faz muita diferença. Interessante. Eu vou para o quinto andar galera primeiro então, fazendo a ordem invertida. Eu não me lembro se eu entrei aqui primeiro da última vez, então não sei se o cara vai usar um Shedinja também. Pode ser que não. Ok. Mas acho que era esse cara mesmo galera, que eu ia enfrentar. Vamos lá então, bora dar esse malandro aqui. Vamos ver o que ele tem para nós. Vamos ver, ele disse que eu sou uma vítima, a galera está me ameaçando aqui. E na verdade eu não sei se ele é um cara ou se é uma mulher agora, está um pouco confuso. Eu acho que é um cara né. Eu tenho a impressão que é um cara. Eu tenho a impressão de que é um cara, galera, se não for um cara não foi. Mas tudo bem, se não for um cara não foi né. Grande frase da humanidade. Vamos lá de Flame aqui na cara do Shedinja. Beleza, vencemos em uma só né, obviamente. Próximo Pokémon, qual vai ser? Dragalge. É, o problema galera são esses dragões aqui. Por que eu tenho que ficar enfrentando o dragão? Utilizando a margarida né, que é dragã também. Dragoa. Dragão fêmea, alguma coisa assim. E que ela não é muito boa justamente, porque quando ela vai tomar o golpe do dragão né, na volta. Ela toma no briuco dela. O que é um problema né, tomar no briuco é sempre um problema. Ou quase, depende da pessoa na verdade né. Depende das suas orientações. Ok, mas para nós é um problema. Vamos colocar dessa maneira. Ok, por que o meu Dragon Cloth tá assim tão horrível? Eu não renovei meus Pokémons com a Enfermeira Joy. Não renovei meus Pokémons com a Enfermeira Joy, galera. Ai, cacilda. Vou voltar lá rapidinho, galera, em off. Pra renovar meus Pokémons com a Enfermeira Joy. E eu retomo daqui, beleza? Vamos lá então. Ai, caraca. O Dumb Game, seu drogado. Ok, galera. Voltamos aqui. Vamos lá enfrentar esse cara então. Mais uma vez, né. Vamos lá de Dragon Cloth. Dragalge dele. Como é o Dragon Cloth agora 100%, né, galera? Pelo amor de Deus. Beleza, usou Dragon Pulse. Da última vez ele tinha sido mais divertido comigo. Teria sido mais interessante ter continuado com a mesma estratégia da última vez. Mas não continuou. Dragon Rage então aqui pra finalizar os... Ah, não acredito nisso. Você tá de sacanagem com a minha cara. O Ok que não matou com Dragon Rage. Não foi suficiente. Agora matou, né, porque ele utilizou mais uma vez ali um golpe para se buffar. Acabou sendo benéfico pra gente. Mas deu uma complicadinha ali, maroto. Vamos colocar o Blastwise aqui. Entra aí, Blastwise. Eu tô com um bilhão, galera, de itens aqui, né. Sendo bem sincero. Eu tenho itens, galera, pra passar três vidas, né. Então itens não são um problema. Em teoria. O problema mesmo é ter algum Pokémon muito capiroto. E seja difícil de vencer que mate meus Pokémons em uma só, né. Fora isso, não tem muito problema, não. Vem um Gengar na sequência. Vamos colocar então a Margarida, porque a Margarida, na verdade, é uma Sabrina melhor. Porque a Sabrina tem Psíquico, galera, que é bom contra o Gengar. Apesar de ser perigoso, eu não matava ele uma só, né. Porque ele pode voltar com algum golpe muito escroto aqui contra mim. Mas, eu acho que eu mato em uma só aqui. Vai Psíquico na cara dele. Foi. Beleza, galera, foi. Então tá bonito assim, né. Tá bonito, tá alegria. Tá beleza. Vamos lá para um Banette agora. Banette M, galera. Banette M. Ah, esses Pokémons M. Ok. Como proceder diante desse Pokémon M? Banette M. É de que tipo essa caceta? Sei lá. Vou trocar aqui de Pokémon e torcer pelo melhor. Vamos colocar o Blastoise. Quando não sabemos, claro, o que vamos enfrentar. Colocamos o Blastoise e que ele dá para o gasto. Vamos lá de Hidropump aqui na cara do bicho? Não. Muito cedo para isso. Muito cedo para isso. Mudinho safe aqui. Que tá bom demais. Ok. Foi bom, foi bom, foi ótimo. Vamos terminar com o Waterfall aqui. Se eu atacar primeiro. Ele deu Speed nele próprio, não é que é um problema. Por causa disso, né. Ele me deu dano. Razão da velocidade aumentada, mas tudo bem. Mais uma vitória aqui para a gente. Quem vem na sequência. E por último. Spiritombio. Ok, galera. Spiritombio aqui. Vamos bater dele de Surf também. Surf na cara do Spiritombio. Eu espero que ele não volte com um golpe muito escroto, né. Shadow Ball é escroto o suficiente para me matar? Não é escroto o suficiente para me matar. Mas ele se recuperou um pouco com Leftovers. Vou de Hidropump, galera, aqui para garantir essa vitória. Não quero me complicar com o Spiritombio aqui. Conseguimos então vencer. Bom trabalho, Blastoise. Derrotamos aqui essa pessoa. Conseguimos 9 mil contos. E eu não consegui identificar o gênero dela, né. Mas tudo bem, galera. Isso não é importante, eu acho. E vamos embora daqui então para o próximo, galera. Próxima sala, né. Por assim dizer. Onde estará o outro membro da Elite 4. Que vamos enfrentar agora. Deixa eu usar minhas Hyper Potions aqui primeiro, né. Porque não estou cheio delas. 99, né, galera, aqui. E o pior, galera, é que eu estou tão bem. Estou com toda vida aqui. Que é até difícil me recuperar só com as Hyper Potions. Minha Hyper Potion não me recuperou completamente. Caraca, maluco. Limonete para complementar o Blastoise então aqui. E para a Sabrina é uma Pochonzinha normal aqui. Só para complementar. Só para encher aqui o que está faltando. Que é pouca coisa. Vamos embora então. Vamos lá para o próximo adversário. Eu vou salvar apenas quando eu vencer o 2. Aí a gente vai para o próximo. Ok. Vamos lá então. Esse carinha eu não sei, galera. Que Pokémon ele vai utilizar agora. Se é que é um carinha. Hum. De que tipo é esse carinha, galera. Do tipo que eu não faço a mínima ideia. Vamos colocar. Vou deixar o Blastoise aqui na frente. Fica aí Blastoise aqui na frente. Bom, essa aqui parece ser uma mulher mesmo, né. Pelo nome. Vamos ver pelo visual quando ela ficar maior. É, parece. Parece, parece. Uma mulher mesmo. Ou não. Sei lá. Eu acho que é. Talvez. Quem sabe, né. Século XXI é difícil. Blastoise aqui que dá a cara daqui do Skarmory. Vamos lá. Agora venceria uma só. Infelizmente não, né. Ele saiu voando agora. Ih, caraca, sons. Eu vou sobreviver, galera. A esse Fly, provavelmente. Mas vou tomar um dano também bem escrotinho, né. Eu já vou errar o golpe, né. Vou usar outro golpe aqui inútil. Ok. Devo sobreviver a esse Fly, né. Eu sobrevivi. Ele se curou. Acho que o Flame mata, galera. Mesmo assim. Vamos lá de Flame aqui na cara dele. Beleza. Vencemos. Tranquilo. Maravilha. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Próximo Pokémon vai ser qual? Vai ser um Agron, galera. Vamos colocar então o Blastoise para enfrentá-lo. Blastoise também poderia ir bem aqui. Mas vou utilizar o Blastoise agora. Vamos lá bater de Surf na cara dele. Surfzinho bem delícia. Super efetivo, como esperado. E vitória em uma só, galera. Como é a melhor coisa que pode nos acontecer no mundo. No momento, eu vou ver o Lucario agora. Para enfrentar o Lucario, eu posso utilizar mais de um Pokémon, né. Mais de uma opção aqui. Ok. Então, vou utilizar o Blastoise quem, galera, aqui. Contra o Lucario. Entra aí, Lucario, para bater aqui. Ou melhor, para ser espancado pelo Blastoise. De Blaze Kick na tua cara. Super efetivo. On Hit Kayo dessa vez. Ok, galera. Aí sim. Aí sim, gostei de ver. Boa vitória. Blastoise quem vem aqui na sequência. O Metagrossons. Vem o Metagrossons. Pode ficar aí também, Blastoise quem. Pode ficar aí também. Vamos arriscar um pouquinho aqui com você. Com mais o Blaze Kick. Ok, Blaze Kick. Acho que é bom eu economizar meu Blaze Kick também, né. Ah, não. Psíquico foi doloroso, hein. Foi dolorido. Primeira morte. A galera, infelizmente, aqui para o time. Com esse golpe psíquico aí, inesperado. Vamos lá de surf para finalizar isso aqui. Não, Waterfall já é suficiente. O Waterfall já é mais do que o suficiente, eu acho. Foi critical, né. Não saberemos, então, se era suficiente mesmo. Mas tinha a impressão de que sim. E vem um Ice Zora agora. Cadê meu Pokémon de fogo agora, né. Quando precisamos dele. Sempre sobra, galera, um Ice Zora. Quando meu Pokémon de fogo morre. Sempre acontece isso. Já perdi as contas nessa série das vezes que isso aconteceu. Ok. O que eu faço para enfrentar ele? Fica aí, Blastoise. Fica aí que não vai dar ruim para tu, não. Não vai dar ruim para tu, não. Eu acho. Vamos lá de surf na cara dele aqui. Beleza. Foi um bom surf. Foi bem bom. Show desidência ali. Está tranquilo também. Ele vai usar o Leftovers. Todo mundo tem Leftovers aqui. Não, não sou só entre os Belly. Ele modificou um pouco. Vamos lá de Waterfall. Para dar uma temperada. Não rolou, né. Waterfall? Não. O Shiro Code foi bem escroto contra mim. Ah, porque é um hit KO golpe, né. Não sabia disso. Não sabia. Acho que nunca tomei, galera. Um desse que acertou. É a primeira vez, eu acho. Ok. Fazer o que, né. Um Engatek ali na cara do Ice. Zora, então. Matamos aqui a criatura. Morre aí, palhaço. Próximo Pokémon e último é uma William, galera. Uma William. Ok. Um monte de arte que eu ia, galera, aqui nele. Mas ele pode ter aquele golpe chatíssimo, né. Fica aí, Quitério, um pouco. Ele pode ter um Moonblast, que seria bem escroto contra a Margarida. Ok. Esse Pokémon aí, galera, aqui de costas é bem bizarro, né. De frente também não é muito melhor. Ele vai se buffar. Melhor trocar de Pokémon, vai. Ele vai se buffar demais. E meu dono aqui é muito reduzido. Vou colocar a Margarida. Galera, eu tenho sempre de não acertar um Moonblast na minha cara, né. Beleza. Não foi Moonblast nesse turno, né. Ele só se buffou. O que não é necessariamente bom também, né. O que é ruim, diga-se de passagem. Mas o Earthquake é bom aqui. Bom, Metaclout tá ok. Galera, o problema seria o Moonblast da vida, né. Vamos lá de Earthquake aqui na cara dele. Terminamos a batalha dessa maneira. E conseguimos mais uma vitória. A segunda, galera, aqui na Elite 4. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Aí, tá bonito. Tá bonito. 9 mil contos aqui mais uma vez, né. Parece que o valor é tabelado. Na Elite 4 aqui, né. Todo mundo dá o mesmo valor para a minha pessoa. Deixa eu comparar meus Pokémons aqui. Utilizar as duas primeiras Revives. Em Blast Toys e Blast Ken. Ok. Revive aqui nos dois. Hyperpulsion em todo mundo. Vamos lá. Momento da Hyperpulsion. Para renovar todo mundo aqui. Por enquanto, tá tranquilo, né, galera. Por enquanto, tá fácil. Por enquanto, tá passeio no parque. Por enquanto, tá tudo de boa. É o que o futuro nos aguarda, que nos preocupa, né. Ok. Vamos lá, então. Lá para o próximo desafio. Mas vou dar aquela salvadinha no jogo, né. Como prometido. Para garantirmos esse progresso até agora. Ok, galera. Salvamos o jogo aqui. Vamos, então, para a próxima porta. Atravessar essa aqui também. Ir para o próximo andar. Que seria o terceiro, acredito eu, né. Agora. Ok. Estamos descendo, fazendo o caminho. Galera, inverso aqui, né. Inverso não sei porquê, né. Porque quem disse que subir é o caminho mais certo. Descer pode ser o caminho certo também, né. O caminho original. Até porque o desafio final é no primeiro andar. Vamos, então, enfrentar a próxima pessoa. Pensei em modificar a minha equipe, mas não faço ideia que eu vou enfrentar mesmo. Ok. Agora talvez eu faça. Fica aqui Blastoise na frente. Que esse carinha tem uns pokémons de pedra aí. Ou melhor, essa querida, eu acho que é uma mulher dessa vez. Ok. Dessa vez, agora eu estou confiante que é uma mulher, hein. Dessa vez, eu acho que não tem muito erro. Beleza. Acho que dessa vez realmente não. Acho que dessa vez realmente é 100% de certeza. 99% né, galera. 99% porque é sempre bom deixar ali a faixa para alguma dúvida. Vamos lá de surf aqui. Usei muito surf já, né. Mas vou usar mais uma vez, vai. Flame aqui na minha cara. Maldito talão. Flame bate primeiro. Critical Hit? Que sacanagem. Que coisa triste, galera. Vamos lá de surf na cara dele. Pelo menos matei uma só, né. Pelo menos isso. Ok. Próximo pokémon. Qual vai ser? Vai ser um Pidgeot M. Ok. Pidgeot M eu não tinha visto até agora, né, galera. Novidade nessa série, acredito eu. Ou será que não? Acho que é sim. Acho que é sim, galera. Não tinha visto nessa série aqui, pelo menos. Vamos lá de Chander Bolt nele. É bom Chander Bolt, galera, mesmo. Pensei por um momento usar o Chandra, né, para garantir. Mas o Chander Bolt deve usar ele duas vezes e... Ele vai me matar aí uma só, vai. Hitwave. Não foi, né. Mas ele se deu Speed Bust. Isso é um problema, galera. Que ele já não é muito lento, né, de fábrica. Tá aí, né. Chander Bolt contra o Edmilson? Que escolha, galera, pitoresca de golpes, né. O Chander teria sido melhor mesmo. Eu quis garantir, galera, algo mais tranquilo aqui, né. Acabou que não rolou. Vamos lá, então. Mais um Speed Bust. O Pidgeot M tá me complicando agora, né. Por causa disso. Hyrule Blast. Então mata, galera, Sabrina, né. Em uma só, né. Por favor, né. Ok, obrigado. Então já matei, galera, o bicho aqui. Próximo. Pode mandar. Já estão utilizando Mega Evoluções agora, né. O que é interessante. Não tinham utilizado até então os membros aqui da Elite 4. Se eu bem me lembro, né. Se eu não tiver passado uma Mega Evolução aí de bobeira. Eu acho que eles não... Na verdade, tinham sim. Todo mundo tá utilizando a Mega Evolução. Não, viajei, galera, na maionese. Lembrei agora. Dragon Claw aqui. Ok, o que não faria sentido mesmo se eles não estivessem utilizando, né. Considerando que eu já enfrentei vários treinadores no meio do continente que tinham Mega Evoluções. Porque esses aqui não teriam, né. Não teria muita lógica. Vamos lá de Dragon Rage pra finalizar. Eu espero que finalize, né. Ok, finaliza aí, Margarida. Agora com o Dragon Rage. Finaliza, Margarida. Boa. Boa, querida. Ok, próximo Pokémon. Qual vai ser? Staraptor. É, né. Nosso Pokémon que seria ótimo aqui. Já morreu, né. Já morreu. Já morreu. Ok. Porque eu não utilizei o Chandra, né, galera. Foi por isso, basicamente. Eu acho que vai dar pra vencer aqui. Tranquilo, de boa. Suave na nave. Só que o cara se buffou, né. Em velocidade. O que não foi esperado. Aí cagou na nossa cabeça. Ok. Vem uma Citrus Belly ali do bicho. Eu vou morrer agora, né. Super Minasci com a Sabrina, sim, né. Deixa eu trocar de Pokémon aqui. Colocar na Margarida. Entra aí, Margarida, pra tomar esse golpe. Vou entrar pra tomar o Fly, né. Ok, tomou. Vamos lá de Dragon Rage. Ou melhor, Dragon Claw aqui na cara do bicho. Dragon Claw no Staraptor. Matamos ele. Bom trabalho, Margarida. Vem aqui na sequência um Crobat. Crobat, galera. Contra o Crobat podemos utilizar a Sabrina de novo. Vamos lá, Sabrina. Entra aí mais uma vez. Entra aí mais uma vez. Tem algum tipo, galera, de criatura na minha cozinha. Por aqui eu estou vendo barulhos vindo de lá. Acho que é, galera, um espírito sobrenatural do além. Vamos lá. O que é um pouco redundante isso, né. Espírito sobrenatural é fogo. Vamos lá de mais uma vitória aqui, galera. Dependente das minhas maluquices. Vem o Raul na sequência. Vamos tentar permanecer aqui com a Sabrina. Já que ela é psíquica, né, galera. E ela é lutadora. Temos vantagem aqui também. Conseguimos uma vitória e uma só. Bom trabalho, Sabrina. E com isso, mais uma vitória contra mais um membro da Elite 4. E aí, galera, que bonito, que alegria, que beleza. 9 mil contos por eu ter vencido aqui. Também foi tranquilo relativamente essa batalha. Teria sido mais ainda, né, se eu não conseguisse complicá-la. Utilizando o Chander Bolt, né. Em vez do Chander. O Chander poderia ter errado também, né. É, tem essa possibilidade. Então, não foi, galera, uma decisão de todo. Como direi, errônea. Foi uma decisão apenas mais segura. Que acabou não se processando da maneira como nós gostaríamos. Ok. Mais uma Hyperpulsion aqui, né, de Milson. E no Blastwise, galera, Hyperpulsion também. Porque temos muitas, né. Temos um bilhão, galera, de Hyperpulsions aqui. Podemos gastar à vontade. Vamos passar pra cá, eu acho. Ok. Segundo andar agora, né. Penúltimo, galera. Antes de enfrentar o campeão. Vamos lá, então. Na verdade, é o último antes de enfrentar o campeão, né. Depois dessa, vai ter, galera, o nosso querido Jacob. Segundo a mulherzinha ali falou. Eu acho que foi isso que ela disse. Que ele era o campeão que teríamos de enfrentar aqui. Mas vamos, então, olhar para o último membro da Elite 4 antes disso. Aqui é um carinha. Bom, Blastwise na frente, eu acho que ainda é bom aqui. Vai, vamos lá. Vamos enfrentar esse cara. Vamos ver o que ele tem para nós. O que você tem para mim, carinha. Esses seus pokémons aí, malandros. É um carinha ou uma mulher, galera? Eu não sei mesmo. Ai, caraca. Vamos lá. O grande desafio, galera, da Elite 4 é esse. Descobrir se eles são homens ou mulheres. Vamos lá de surfer aqui na cara do escadril. Beleza. Vamos lá. Bom golpe. Bom golpe, Blastwise. Gostei de ver. One Hit Kale é sempre bom. Level 91 para ele. Bom trabalho, Blastwise. Vem o Flygon agora. Utilizaremos mais uma vez a Margarida aqui. Esse é o dano potencial altíssimo. Ok. Não tão alto, às vezes, né. Mas, algumas vezes, muito bom. No seu Dragon Claw. One Hit Kale seria bem interessante aí, Margarida. Se não for pedir demais. Ok. Chandra Wave não é ruim, né. Vamos lá de Dragon Rage. Muito pelo contrário. Aliás, já que ela é imune a golpes elétricos. Vencemos aqui o bicho. Bom trabalho. Acabou, né, galera. Acabou sendo aqui One Hit Kale de uma maneira ou de outra. Vem um Garchomp M. Vem a versão, né, galera. Mega evoluída. Ok. Do Digimundo aqui. Da Margarida. Vamos lá, então, bater de Dragon Claw. Dragon Claw na cara do Garchomp M. Acho que não vai morrer uma só, né. Mas não me bate, não, Garchomp M. Dragon Dance... É complicado. Ok. Mas eu bati primeiro ainda. Então tá bom. Eu bati primeiro ainda. Agora, então, tá tranquilo. Beleza. Vencemos aqui a Mega Evolução. Chupa essa Mega Evolução. Vem o Tiranitar aqui, galera. Por último. Ok. Vamos lá enfrentar utilizando ele, o Blastoise, né. Ele, o Blastoise. Olha só que frase meio louca, é. Vamos bater aqui de Blastoise quem, talvez. É, vou de Blastoise, galera. Mas fica aí, Blastoise. Vai entrar aí, Blastoise. Vamos garantir aqui uma vitória mais tranquila com você, né. Sem correr riscos. Ou melhor, né. Minimizando os riscos. Porque correremos algum risco, invariavelmente. Mas não é um risco tão grande, né. Vamos lá de surf aqui, galera no bicho. Ok. Tiranitar morreu em uma só. Até porque foi Critical Hit do Blastoise. E bom trabalho, Blastoise, meu garoto. E vem quem por último. Na verdade, não é o último ainda, né. Na verdade, não. Mas está acabando. Vem o Hyperior aqui agora. 88 de level. Eu sou mais forte do que ele, inclusive, já, né. Vamos lá de surf aqui no Hyperior. Beleza. Mais uma batalha, galera. Vencido em uma só. Felizmente sim, né. Para nossa alegria. Muito bom, Blastoise M, meu garoto. E vem um Camerupt. Vem um Camerupt, galera. Por último. Camerupt, por último. Veja só. Camerupt, por último. Vamos lá. Enfrentar, galera. O nosso querido amigo aqui, né. Nosso querido amigo, galera. Feio pra cacete. Não. Acho até bonitinho, galera. Esse Camilo de Fogo. Acho o visual dele. Não é bem bonito, mas eu acho criativo. Vamos lá disso. Eu gosto desse Pokémon. Eu gosto de um Camilo com as Corcovas, né. Em forma de vulcão. Acho interessante a ideia. E assim, galera. Conseguimos, né. Vencemos a Elite 4. Acabou. Acabou. Acabou, galera. É Tetra. Elite 4 vencida. Ok. Só falta agora, galera. Diga-se de passagem. Enfrentar o Campeão. E faremos isso quando, galera? No próximo episódio. É isso aí, galera. Gancho final para o próximo episódio. Onde enfrentaremos o Campeão aqui. Eu espero que seja tranquilo essa vitória, né. Acredito eu que não vai ser complicada. Vai direto pro Campeão assim. Ok. Não. Não vai direto. Se fosse direto, galera. Eu gravaria aqui com vocês já agora. Mas como não foi direto. Deixaremos para o próximo capítulo mesmo. Que esse aqui, acredito eu que já está ficando um pouco longo demais. E eu não sei se vai demorar muito essa batalha. Se vai ser curta. Se vai ser longa. E eu também gosto, né. De deixar aquele recado final para vocês. No último capítulo das nossas séries. E eu acredito de fato que o próximo vai ser o último capítulo. Ou talvez não, né. Porque talvez tenha algum Pokémon para ser capturado. Lendário ainda. É, talvez sim. Mas descobriremos isso com certeza no próximo episódio. Que esse acaba por aqui, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram e quiserem deixar aquele apoio. Clique no gostei. Também, se possível. Adicione os favoritos. E compartilhe com os amigos. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos. Inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros. Que eu venho trazer aqui. No canal. Ou no Big Gamer, galera. E ficaremos aqui na expectativa. De enfrentar o campeão. E ver, galera. Se nós, de fato. Nos sagraremos como os novos campeões. Aqui da região. De esquecer o nome. Mas não interessa. Deixa eu ver o nome aqui. Que tem no mapa, né. Só conferir o mapa. Cadê? Vamos dar uma conferida no mapa. Galera, que rapidão. Para ver o nome da região, né. Cadê o nome da região. Qual é? Eu tenho um mapa aqui, né. Hiper Puxo. Cadê o mapa? Eu tenho um mapa aqui, né. Ou só voando, galera. Para descobrir. Eu não me lembro mais. Eu sei que no nome das séries eu tenho um mapa. Não sei se é essa. Talvez nas duas até. Acho que não tem. Mas está aqui. Espera aí. O mapa está aqui, ó. É isso. Beleza. Ivara, galera. Logicamente que é Ivara. Na região. Espera aí. Mas é isso mesmo? É. Ok. Ivara Map Full View. Beleza. Ivara. Está certo. Ok. Vamos lá, então, galera. Vencer, né. Aqui. Como os novos campeões de Ivara League. Será, galera. Que acontecerá isso de fato? Descobriremos no próximo episódio que esse de fato está acabando por aqui. Mais uma vez agradeço pela companhia. Um grande abraço. E fui!